A poliomielite pode causar paralisia infantil e pode deixar sequelas. Por isso, cuidado, ela é discreta, mas está aí. Felizmente ela já não está na mídia de forma tão enfática como nos anos anteriores. Nós já erradicamos a poliomielite e estamos em risco iminente de que ela possa recrudecer. Uma doença prevenível que pode voltar a atingir, em especial as nossas crianças. É uma doença prevenível, com apenas uma gotinha você é capaz de prevenir uma doença tão grave, com sequelas para a vida toda. Hoje o nosso apelo é que os pais se sensibilizem para a importância de se vacinar seus filhos, desse acompanhamento e de manter um calendário vacinal de forma correta, na íntegra. Essa vacina começa a partir dos dois meses de vida da criança e são feitas três doses até os seis meses e depois mais dois reforços. E as campanhas são exatamente para que a gente possa fortalecer a ação e a efetividade da vacina. Segundo a Semusa, esta campanha é a última edição da vacinação no formato de gotinha. A partir das próximas, as crianças adotarão o formato do injetável. De hoje até o dia 14 é a campanha da poliomielite, que ainda é o nosso Zé Gotinha, mas vai virar o Zé Agulhinha, porque a vacina vai passar a ser injetável. Então venham trazer seus filhos. Gotinha não dói, não tem sabor, não tem sabor, não dói e nem tão pouco efeito colateral. Vamos vacinar, esse é o nosso apelo. Porto Velho, não só Porto Velho, mas o Brasil inteiro se encontra em risco eminente da volta da poliomielite. E de outras doenças também. O foco agora é polio, mas a gente tem aí uma baixa cobertura em grande parte das nossas vacinas de rotina, principalmente nas vacinas infantil. Então, no ano passado a gente fechou com 86% de cobertura, o que é ruim, porque o bom é você estar acima de 95%, que é uma cobertura confortável para o Estado, para o município. Então a gente está em risco eminente de volta de polio, sim, devido à baixa cobertura de vacina. A vacinação está disponível em todas as unidades básicas de saúde, das 7h30 da manhã até as 5h da tarde. E se você, responsável, ainda não sabe por que é importante vacinar a sua criança, a mamãe Cláudia explica. Eu acho importante por causa do bem-estar dela, pela saúde dela, por conta da imunidade, para ela pegar uma imunidade melhor. É isso. Siga o YouTube canal SIC TV, rumo aos 300 mil inscritos.